Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema é tudão da pessoa amada, pessoal. Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer em relação a você. Você vai pensar na pessoa e vamos ver o tudão dela, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você. Então traz a energia dessa pessoa pra cá. Desde já agradeço a todos vocês que estão no nosso canal, todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Tudão da pessoa amada. Opção 1, Amanhã Manjá. Opção 2, Upayogun. Opção 3, Amanhã Sam. Opção 4, Pai Lachossi. Lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? A opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Últimos dias da promoção, hein, pessoal? Essa promoção eu fiz porque é uma forma de ajudar pessoas que não podem pagar uma consulta completa. Então, não perca tempo, aproveite a promoção. Últimos dias. E lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Vários áudios aí provando aí que, graças a Deus, tá tudo dando certo. E vamos dar continuidade. Pra você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, a mãe e a mãe já, pra quem escolheu a opção número 1. Tudão do ser amado aí, tudão da pessoa que você gosta. Mentaliza essa pessoa, tá? Vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva em nosso canal. Gratidão a todos os novos inscritos aí. Quero mandar o pessoal de Portugal, o pessoal da Alemanha, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, o pessoal do Japão participando também, Colômbia. Muita gente de fora do Brasil participando. Gratidão total a vocês, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? Mentaliza a pessoa que você tem sentimentos. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento. Opção 1, Iemanjá. Vamos ver o tudão dessa pessoa aí. Quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você hoje, tá? Pensamentos. Os sentimentos dessa pessoa hoje por você. Pensamentos, sentimentos. E agora a atitude. O que essa pessoa vai fazer? Vamos lá pra você que escolheu a opção número 1 aqui. Da nossa querida e poderosa mãe Iemanjá. Pensamentos, sentimentos e atitude. O tudão da pessoa que você gosta. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Muito frio aqui em Niterói. Pra quem escolheu a opção número 1 da nossa mãe Iemanjá. Quais são os pensamentos dessa pessoa hoje? Dessa pessoa que você já teve relacionamento com ela? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje falta clareza pra essa pessoa. Essa pessoa está em sofrimento, não está bem. As coisas não deram muito certo. Essa pessoa carrega um remorso, tá? Quando pensa em você. Essa pessoa aqui tem um desejo de ter uma conversa com você. É uma pessoa que hoje, ela vibra uma energia de tomar atitude pra ter uma conversa com você. Pra tentar solucionar problemas que vocês tiveram. É uma pessoa que está sofrendo longe de você. Sabe que não foi tão correto ou tão correta em relação a você. Por isso ela vibra essa energia de ter uma conversa com você. Uma conversa franca para que ela possa realmente falar com você coisas que talvez ela não possa ter tido a oportunidade ainda de assim fazer. Mas é uma pessoa que quando pensa em você, ela acredita muito no esclarecimento. Ela acredita muito que o que ela pode te falar, pode ser uma coisa que seja benéfica para o relacionamento de vocês. Então, ela entende que vai ser importante ter uma conversa com você. Essa pessoa quando vibra em você, quando pensa em você, ela pensa, como eu posso te dizer, Ela pensa muito na lógica, ela pensa muito com ética em você. É como se realmente ela não tivesse sido tão sincera com você. E ela gostaria sim de corrigir algum erro que ela possa ter tido em relação a você. Essa pessoa, ela deseja sim ter esse momento de esclarecimento Para poder chegar até você e agir com mais honestidade. Entendeu? Porque ela carrega sim uma energia de arrependimento, tá? E é essa energia que vai fazer com que ela tome essa atitude. E vejo que não demora para tomar essa atitude aqui, tá gente? Essa pessoa aqui hoje, quando ela pensa em você, ela pensa realmente numa energia de movimentação, tá? Ela tem esse desejo de equilibrar as coisas e tem esse desejo de realmente consertar as coisas Usando muito a honestidade, tá? Esses são os pensamentos dela. Sentimentos. Igor, essa pessoa gosta de mim? Bom, pessoal, essa pessoa gosta de você? Sim, a pessoa gosta de você. Só que no momento, a energia que ela tem é uma energia de quem não sabe o que vai acontecer. De uma pessoa que tem dúvida. Por quê? Ela está carregando o mundo nas costas. O caminho dela ficou muito ruim depois que ela te largou, tá? Essa pessoa tem sim sentimento por você. Só que nem ela acredita ainda na possibilidade de vocês voltarem. Porque ela acredita que o que ela possa ter feito a você pode sim ter deixado você magoado ou magoado ou confuso. Adapte a sua situação. É uma tiragem para várias energias. Ela não acredita que ela possa ter êxito, entendeu? Em relação a você. Mas, de qualquer maneira, eu vejo ela querendo uma mudança e na linha de sentimentos, ela querendo se declarar para você. Por quê? Porque há sentimentos. Mesmo sem confiança nenhuma, eu vejo essa pessoa aqui querendo tomar atitude para vir até você e ofertar o amor dela. Se vai dar certo, essa pessoa também não acredita que dê. Sinceramente, ela não acredita que possa sim acontecer de você retribuir o sentimento que ela tem por você. Por mágoa, por tristeza que você possa ter ainda, por rancor. Então, essa pessoa não acredita que você possa se permitir vivenciar essa relação com ela. mas ela vai sim falar para você que tem sentimentos, que gosta. Haverá uma declaração. Mesmo sem ela acreditar. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela sabe que tem uma energia de sacrifício envolvendo vocês. Entendeu? Apesar do sentimento, ela sabe que você tem uma mágoa. Essa pessoa tem sentimento por você. Só que ela sabe que não vai ser tão fácil, entendeu? Ter uma retribuição de você. Então, ela meio que fica conformada em, pelo menos, tomar uma atitude que você possa ouvi-la. Aí, daí em diante, é você que vai decidir como vai caminhar a situação de vocês. Mas sim, ela tem sentimento por você. Como ela vai agir? Bom, eu vejo ela se libertando de alguma situação, tá? Eu vejo ela aproveitando a nova oportunidade de se aventurar nos seus caminhos. Se aventurar como? Ela vem até você sim, tá? Vivendo agora e querendo tomar a atitude que eu falei pra você que ela irá tomar de vir até você pra ter uma conversa. Isso aí é inevitável. E ela acredita muito que essa conversa ela vai conseguir ter de você. dar a conversa em diante, aí é uma outra situação, mas ela vai sim se arriscar e ter essa conversa com você. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia de equilíbrio e uma energia de sucesso na hora de agir. Ela vai se equilibrar pra poder agir, entendeu? O resultado, ela não é nem tão confiante no resultado, porém ela vai agir. E eu vejo sim, vocês têm uma conexão de outras vidas, por isso que essa pessoa é muito ligada a você ainda. E vejo ela com capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo. Resumindo, essa pessoa aqui quando saiu da sua vida, ela se afastou sentindo amor, ela se afastou por uma infantilidade, por um momento que agiu sem pensar, mas se afastou sentindo amor. Por isso que há tanto remorso de ter deixado o passado pra trás. Ela pensa em você sim, te desejá-la deseja, mas nem ela acredita que você possa perdoá-la. Deu pra entender, pessoal, da opção número um da mãe e a mãe já? Muito forte essa tiragem aqui, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa. É como se ela tivesse largado uma família inteira, entendeu? Como se ela não tivesse agido corretamente com você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O último dia da promoção, o WhatsApp é o coloque nos comentários o seu nome para que a Mãe Amanjá abençoe a sua vida, para você participar da corrente de oração, de rezas da Mãe Amanjá. Coloque suas afirmações, porque vale a pena sim ser positivo, porque a positividade nos abre muito o caminho. Então, coloque em mente que vale a pena ser positivo. Quero mandar alô para Rosilene, Rosilene Sabino, Elicleide Bernardo, Simone Santos, Maiara Campos, Maria Campos, Maraia Campos, Elicleide Bernardo, Ana Maria, Cristiane Edna, Marlene Aparecida, Tânia Mendes, Wanda Francisca, Rosângela de Jesus, Regiane Leone, Valdenice Vieira, Evilásio Freires, e a Cláudia Venance. Todas essas pessoas estão ligadas aqui no nosso canal Enigma do Oriente, faça como elas, participe, venha fazer parte da nossa equipe Enigma do Oriente, gente. Aqui já é uma família, tá bom? Vamos ver o tudão da pessoa aqui do número 2, na opção do nosso querido Pai Ogum. Lembrando para vocês que é uma tiragem com várias energias, adapte a sua situação, tá? Bom, quem ama, quem gosta do Pai Ogum, coloque nos comentários o nome das pessoas que você gosta, coloque o seu nome para participar da corrente de oração, tá pessoal? Coloque as suas afirmações, coloque sete afirmações aí, pessoal. Sete afirmações, mentalizando realmente o que você quer, escreva com fé que eu garanto para você que uma dessas sete afirmações o Pai Ogum traz para você. Deixa eu pegar as cartas que caíram aqui. canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 2 do Pai Ogum, tudão do ser amado. Bom, vamos ver aqui. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá? Vamos ver o que o Pai Ogum fala dessa pessoa para você. Pensamentos. Pensamentos. Sentimento dessa pessoa por você. E agora a atitude que ela vai fazer em relação a você. Vamos lá, pessoal. Pensamentos. Sentimentos e atitude. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você aqui? Bom, essa pessoa, uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia de mudança, entendeu? Ela pensa em seguir em frente. Essa pessoa está longe de você e pensa demais em você. Quando essa pessoa pensa em você, essa pessoa pensa com uma energia de desejo, com uma energia de uma forte atração ainda, porque ainda existe uma paixão. Essa pessoa ainda tem sentimento por você, tá? Essa pessoa tem muito desejo e pretende te trazer algum tipo de novidade, tá? O pensamento dela, quando pensa em você, é um pensamento de novidade, de desejo, é um pensamento muito forte, aonde ela tem certeza que algo inesperado ainda vai acontecer entre vocês, tá? Essa pessoa hoje, ela se encontra num período com mais sabedoria. É uma pessoa que está isolada de você, não, vocês não estão se falando ou se falam muito pouco, porém, eu vejo essa pessoa agindo com sabedoria, quando pensa em você. Essa pessoa aqui tem desejo, sim, tá? De se mover em relação a você, mas ela vai fazer isso quando tiver muita certeza que vai ser correspondida ou correspondido. Igor, qual o sentimento dessa pessoa por mim? Bom, preste atenção aqui. Essa pessoa pensa em você, sim. Ela pensa que vai ter uma vitória parcial em relação a você. O sentimento dela em relação a você, é um sentimento de saudade, sentimento de amor até, tá, pessoal? Essa pessoa tem muito amor por você, tem uma paixão muito forte, uma vontade de te ver. Essa pessoa, sim, ela tem, sim, um planejamento de te ver. Ela pensa, ela está com mais compreensão das coisas. Então, ela sabe que ela tem sentimentos por você, são sentimentos fortes. A carta Oito de Paus fala de muito desejo sexual, fala da flecha do cupido, fala do amor, tá, gente? Essa pessoa se encontra, assim, longe de você. Pode ser geograficamente, pode ser em outro estado, outro país, mas existe muito desejo. E essa pessoa, ela quer, sim, trazer uma transformação na linha do sentimento. Ela quer, sim, voltar para os seus caminhos. Aqui existe amor, sim, tá? Tem um arrependimento grande, também, por ter saído dos seus caminhos, mas aqui existe muito amor. E essa pessoa planeja alguma atitude aí inesperada. Ela planeja, ela acredita que vai acontecer alguma coisa sem ela estar esperando, sem você estar esperando, que vai aproximar vocês. E também ela está fazendo um planejamento, tá? De vir até você e se declarar, falar alguma coisa para você que possa realmente te deixar emocionado ou emocionado. Ela vai falar para você que ela te ama, tá? Se a pessoa sente muita saudade de você, é uma pessoa que ainda tem esperança de ter um recomeço com você, uma renovação. Essa pessoa entende que você é o amor realizado. E essa pessoa hoje se encontra numa energia totalmente diferente daquela pessoa que você conheceu, tá? Então aqui, na linha de sentimento, existe amor sim. Na linha de ação, na linha de movimentação, o que essa pessoa vai fazer, gente? Aí saiu a carta da roda da fortuna. O que isso quer dizer? Quer dizer que na linha da ação haverá uma mudança. Se vocês estão separados, haverá uma mudança, vocês vão ter uma aproximação sim, tá, gente? Vocês vão ter uma reviravolta nessa situação aí. Mas tudo por obra do destino, tá? Eu vejo aqui, vocês têm ligação kármica também? E vejo uma transição que vai ser favorável, tá, para vocês se encontrarem novamente. Você e essa pessoa vão se ver. Haverá uma reviravolta onde essa pessoa vai ofertar uma estabilidade para você. Vejo ela agindo para tentar te reconquistar. Eu vejo mensagem positiva chegando dessa pessoa em relação a você e essa mensagem trazendo uma harmonia para vocês, tá, gente? Ou seja, essa pessoa aqui vai se movimentar, vem em bons momentos entre você e essa pessoa, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você e ela vai agir. E a carta Ais de Espada fala de essa pessoa tomar atitude e de ter vitórias com a atitude que vai ser tomada, tá? Eu vejo um triunfo e essa pessoa resolvendo algum tipo de problema que está separando vocês. Então aqui está muito positivo para uma reconciliação aqui. Para você do pessoalzinho do número dois, pessoal do nosso querido e poderoso Pai Ogum. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas. O WhatsApp é o 219970... Não, 219970... Eita! Esqueci o telefone. 21997037548 Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês, coloque o seu nome Coloque o seu nome para participar das orações, tá? Coloque o seu nome o nome da pessoa que você gosta coloque o nome das pessoas que você quer o bem, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos mandar, alô? Quero mandar alô para o Tiago de Castro Quero mandar alô para a Lúcia Chaves Creonice Ferreira Elisete Noleto Aparecida Almeida Cássia Aparecida Mônica Araújo Loira Lupa Nanda Nascimento Marisa Nogarete Celielza Celielza Reis Anderson Santos Taziana Pereira Taziana Pereira da Silva e Carla Josenice Todas essas pessoas estão ligadas no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 3 da nossa querida mãe Ansan, pessoal? Tudão do ser amado Você vai pensar na pessoa e vamos saber tudo sobre essa pessoa Pensamentos, sentimentos e atitude Traz a energia dessa pessoa para cá, ok? Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Últimos dias da promoção Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Salve a nossa mãe Ansan Vamos ver aqui o tudão do ser amado Adapte a sua situação Lembrando que a opção 3 são para aquelas pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Uma amizade antiga Uma amizade nova Alguém que você está interessada ou interessado Vamos ver aqui o tudão da pessoa que você quer Como ela pensa em você O que ela sente e qual vai ser a atitude dessa pessoa com você Será que vai destravar? Traz a energia dessa pessoa para cá por favor Canal Enigma Enigma do Oriente Então vamos lá pessoal Vamos ver aqui o tudão da pessoa Bom O que essa pessoa pensa em relação a você A carta 8 de Paus fala o seguinte Fala que essa pessoa está mega apaixonada por você ou apaixonada tá É uma pessoa que tem desejo por você sim e vejo as coisas acontecendo com rapidez em relação a vocês tá Essa pessoa se permitindo um envolvimento com você Isso é o que ela pensa em fazer tá gente Ela vibra essa energia Na carta 9 de Espadas dá pra entender que essa pessoa pensa muito em você e chega a sugar suas energias Essa pessoa ela está muito ligada a você tá Essa pessoa tem muito desejo tem muita vontade Se vocês não estão juntos haverá uma grande virada e vocês vão sim ter um relacionamento você e essa pessoa eu vejo as coisas se destravando se resolvendo por si só Na linha de pensamento essa pessoa tem isso em mente de ter um relacionamento com você porque tem uma paixão Eu Preste bem atenção pessoal Eu aqui eu posso te garantir que você vai ter um relacionamento com essa pessoa tá Aqui está muito forte o envolvimento em relação a vocês Na linha de sentimentos Você e essa pessoa vão fazer amor ou já fizeram amor Tem total desejo Essa pessoa quer te tocar quer te sentir Essa pessoa ela vai ouvir a voz da intuição dela e vai se jogar nos seus caminhos Aqui, gente tem os sentimentos mais fortes Amor paixão e muito desejo e uma oportunidade de vocês realmente crescerem ao lado dessa pessoa Essa pessoa que está encantada com você você traz alegrias traz felicidade a sua energia é maravilhosa você contagia essa pessoa e vem celebração pra vocês aí O sol e a lua um ao lado do outro vocês se completam bastante e vejam aqui realmente sentimentos e muitos pensamentos um no outro quer dizer é um amor retribuído entre você e essa pessoa a espiritualidade trouxe um grande presente pra você e você vai sim vivenciar um relacionamento com essa pessoa muitas pessoas aqui sempre tiveram um certo problema na vida amorosa e acham que vai sempre ficar travando as coisas não é isso que vai acontecer nessa relação aqui vem momentos favoráveis entre vocês pode esperar que você vai colher frutos dessa relação com essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo como essa pessoa vai agir bom movida pelo desejo que ela tem movida por essa energia maravilhosa da paixão de muito fogo que essa pessoa tem eu vejo que essa pessoa vai se entregar sim você não vai ter mais medo vai deixar as coisas fluírem por quê? você traz alegria você traz alegria pra essa pessoa a sua energia a sua energia é contagiante e por isso que essa situação aqui haverá uma resolução rápida as coisas vão acontecer com muita rapidez pra quem sabe que essa pessoa tem alguém essa pessoa vai se separar pra poder assumir alguma coisa com você pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém é porque ela acabou de passar por uma separação mas independente disso o importante é que essa pessoa já tem amor por você eu vejo essa pessoa celebrando com você acontecimentos que vão fazer muito bem pra vocês e vejo vocês crescendo juntos e vem compromisso aí, tá gente? essa pessoa realmente vai começar um ciclo na sua vida amorosa onde vocês vão ter um crescimento juntos essa pessoa está muito ligada a você parabéns aqui a opção número 3 da nossa mãe Yansan que a Yansan concretize seus objetivos traga pra você o que é seu por merecimento muito forte essa tiragem pra quem nunca teve nada com essa pessoa dá a opção número 3 aqui desde já coloque o seu nome pra participar da sexta de orações coloque as suas afirmações afirmações que vão ser concretizadas se assim você acreditar tá bom? lembrando não combinou com a sua realidade faça uma tiragem com a sua energia nosso whatsapp é o 21997037548 participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21997037548 eu sou Igor Silva esse é o canal Enigma do Oriente bom, vamos mandar alô aqui pras pessoas que participam do nosso canal quero mandar alô pra Maria Antônia quero mandar alô para o Alex Fernandes Flozinha mas quem Maria Neudilene Anderson Ferreira Ivone Aparecida Música de Pobre é um canal legal Vera Martai Ana quero mandar alô para Aparecida Maria de Souza Ivanete não Ivanete Batista Ivanete Batista Mas quem Dulcinea Silva Mateus José dos Santos todas essas pessoas todas essas pessoas estão ligadas no canal Enigma do Oriente participe do nosso canal pessoal participe do nosso canal gente, eu estou dando uma paradinha porque as pessoas não têm consciência e ficam mandando mensagem na hora do vídeo até porque eu tenho horário de atendimento mas não adianta nada a mesma coisa que nada a pessoa recebe lá uma mensagem lá a pessoa não tem compreensão mas vamos lá opção 4 de Pai Ochoce para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui pessoal tudão da pessoa amada você vai pensar na pessoa e vamos ver o tudão da pessoa amada pensamentos, sentimentos e atitude você vai mentalizar essa pessoa que você está conhecendo essa pessoa que é sua amiga nova ou amigo novo ou uma amizade antiga que agora você quer saber você quer saber se vai acontecer alguma coisa entre vocês porque apareceu esse interesse apareceu essa coisa gostosa então vamos ver pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje lembrando que é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação muita gente conseguindo realizar as coisas depois de uma consulta mudando a forma de pensar e as coisas fluindo eu fico mega honrado em participar desse momento na vida de vocês vamos lá para você que escolheu a opção número 4 Pai Ochoce qual são os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você bom essa pessoa preste atenção no que vai ser falado para você essa pessoa ela planeja ela tem planos de ter momentos felizes com você é uma pessoa que quer celebrar a vida dela ao seu lado ela pensa nisso ela pensa em ter uma estabilidade ela pensa numa ocasião inesperada onde ela possa realmente ter momentos com você de plena harmonia ter momentos especiais juntos com você e veja que ela quer que essa situação se resolva com rapidez tá gente é uma pessoa que quando pensa em você pensa com uma energia de ansiedade ela sabe que vai ter sucesso ela te deseja muito e vem uma mudança muito positiva na sua vida em relação a essa pessoa aqui tá aqui essa pessoa vai alcançar o objetivo dela em relação a você qual o objetivo dela o objetivo dela é ter você tá gente e assim ela vai permitir que aconteça claro que depende de você mas aqui eu posso falar pra você que você vai ter um momento da sua colheita em relação a essa pessoa a sintonia de vocês está muito forte tá gente existe uma energia toda de gostar existe o pensamento um no um pensa no outro vocês estão muito ligados na verdade qual na linha de sentimento essa pessoa tem sentimento por você total sentimento essa pessoa entende que você é uma pessoa dedicada você é uma pessoa protetora atenciosa ou atencioso se você for uma mulher essa pessoa acha que você é uma mulher amorosa um homem amoroso aqui a sintonia é total você conquistou essa pessoa com o seu jeito de ser tá gente essa pessoa aqui é uma pessoa que ela passou por muito relacionamento desigual e ela não quer mais isso na vida dela na linha de sentimento há muita atração física há amor há vontade de estar juntos você já conquistou essa pessoa essa pessoa e você tem uma conexão de pensamentos muito forte tá gente a verdade vem à luz essa pessoa sabe o que ela vai tomar atitude porque ela sabe o que sente por você e sabe que é recíproco sabe que você também tem sentimentos por ela como ela vai agir Igor essa pessoa aqui ela vai trabalhar duro para alcançar o objetivo dela que é ter você na vida dela ela está eliminando todo tipo de dúvida todo tipo de incerteza ela acredita muito na possibilidade de você querer a mesma coisa que ela quer eu vejo aqui que essa pessoa ela necessita que as coisas sejam sempre muito honestas ela não gosta de nada desonesto por isso que ela vai até você vai falar tudo o que ela sente tudo o que ela deseja aqui gente vocês vão viver aí um relacionamento com muito desejo com muito amor essa pessoa vem com uma energia de novidade na sua vida e vai fazer toda a diferença na sua vida pode ter certeza aí você que escolheu a opção número 4 do pai Oxóssi o tudão fala isso essa pessoa realmente está vindo para a sua vida e para ficar desde já coloque nos comentários o seu nome o nome das pessoas que você gosta para que o pai Oxóssi concretize esse objetivo na sua vida coloque suas afirmações você está no canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão Enigma do Oriente